Olá turma tudo bem dando continuidade a nossa aula sobre preparação do material vegetal hoje nós vamos falar de uma das etapas na produção desse produto então hoje é eu mostrei para vocês aqui já anteriormente a cadeia de produção de um produto fitoterápico os intermediários que são que estão envolvidos cada etapa dessa então para obter um produto fitoterápico nesse caso aqui medicamento fitoterápico que está mostrando nós precisamos passar por várias etapas de coleta estabilização e secagem você tem a preparação da droga vegetal depois a droga vegetal ele pode ser moída depois pode ser comercializada e pode produzir os derivados vegetais que são os extratos nesse caso aqui esse extrato pode ser fracionado purificado mais isolado e produzir o medicamento tá isso aqui é um exemplo de uma cadeia produtiva de um medicamento de um produto fitoterápico e nessas etapas todas elas envolve alguns processos muito comuns que são que é basicamente essas primeiras etapas aqui de coleta estabilização e secagem então hoje vamos falar um pouquinho sobre a coleta mas antes disso né é necessário entender que para iniciar todo esse processo precisa anteriormente de fazer um outro uma outra etapa que é a etapa de identificação botânica então na identificação botânica nós vamos garantir que a espécie que nós estamos trabalhando é aquela espécie que foi escolhida então a gente tem a garantia da espécie da escolha correta da espécie vegetal trabalhada então antes de tudo você tem que fazer a caracterização botânica que é a identificação botânica da espécie vegetal a se trabalhar se você não fizer essa etapa você corre o risco de trabalhar ou de poder trabalhar com a planta que não é aquela planta que você está pretendendo trabalhar ou produzir um produto fitoterápico então isso pode acarretar um erro em todo o processo então como nós já vimos nós vamos falar um pouquinho sobre a coleta ou colheita também então existe algumas características porque que a coleta ela é extremamente importante se você já reparou as espécies vegetais um indivíduo da mesma espécie ele pode ter algumas diferenças essas diferenças elas podem ser morfológicas fisiológicas e bioquímicas sendo que essas duas ele interfere diretamente na produção do que? do metabolismo lembra lá? metabolismo secundário produz diretamente interfere diretamente nessa substância a produção dessas substâncias então é importante a gente saber qual o melhor 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 época melhor período porque cada planta medicinal existe um momento adequado para realizar a colheita ou para realizar a coleta e que momento é esse? como que a gente usa esses parâmetros? é justamente pelos marcadores químicos por isso que a gente precisa de um monitoramento fitoquímico para saber qual a melhor época então nesse processo então a gente vai ter lá uma planta e a gente vai saber qual é o marcador químico e a gente vai avaliar durante um período ou melhor época do ano no que esse marcador químico que ele está disponível com maior concentração de preferência então por isso que a gente essa etapa é extremamente importante porque a gente vai coletar uma planta no melhor período em que se encontra o marcador químico e que fatores são esses que interferem? então existem vários fatores então por exemplo esses fatores são fatores extrínsecos e fatores extrínsecos todos esses fatores ele vai ter um monitoramento fitoquímico de quem? dos princípios ativos ou como falei anteriormente dos marcadores dos marcadores químicos que permite estabelecer justamente com a exatidão essa área de poder então os fatores extrínsecos estão relacionados ao clima ao climático edáfico o que seria o edáfico? o edáfico seria a parte do solo e o edáfico especificamente e os fatores intrínsecos que estão relacionados justamente à genética da planta às vezes você tem uma 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 um gen ali que um indivíduo ele está mais propenso em relação a outro indivíduo dentro da mesma espécie então são esses fatores que interferem esses fatores extrínsecos nós conseguimos de alguma forma controlar esse aqui o controle é um pouco mais complexo mais difícil tá? então que fatores são esses? fatores climáticos então está relacionado principalmente a temperatura e a irradiação solar então ele pode influenciar na germinação da semente no desenvolvimento do vegetal na umidade relativa né? e produção de certos metabólicos então você tem a influência direto dessas condições na planta por isso que é bom saber se aquele período né? você vai estar tendo diretamente a influência de todos esses processos o climático edáfico está relacionado basicamente com a presença da água e de CO2 no solo que é o gás carbônico tá? então essas duas características podem interferir na produção do metabolismo secundário e o edáfico, né? que está relacionado essencialmente ao solo então arejamento, quantidade de minerais, os micronutrientes, né? como sódio, potássio, cálcio, nitrogênio o pH, que interfere de maneira também os micro-organismos que tem um papel fundamental na produção e crescimento desses indivíduos assim como adubação, obrigação, altitude então são vários fatores que interferem diretamente na produção dos metabólicos secundários sendo isso extremamente importante, né? de ser controlado, né? então quando você tem uma planta que ela entra em uma grande produção de um produto ela tem que ser controlada de alguma forma e como que isso acontece? como que a gente consegue controlar isso tudo, né? todos esses fatores e existe basicamente, é o que nós chamamos, né? como que a gente controla do cultivo dessas plantas então essas plantas podem ser cultivadas na qual nós temos aqueles parâmetros controlados, né? ou ela pode ser domesticada essa domesticação é quando a planta ela vem de um outro ambiente e a gente domestica ela em um determinado ambiente nas condições ideais para ela, tá? então esse aqui é o cultivo, né? em grande escala você tem um cultivo daquela planta então você garante a padronização o teor dos marcadores químicos e principalmente você vai conseguir selecionar aquela planta, né? que tem o melhor as melhores características de marcadores químicos presentes ali o único problema desse tipo de cultivo, né? de planta ou domesticação é justamente elas são suscetíveis a praga que acaba sendo uma monocultura, né? presente ali então você não tem outras espécies presentes para poder diminuir a quantidade de pragas, tá? então só reforçando aqui o cultivo que é uma das características que nós podemos abrir mão, né? podemos utilizar para poder fazer o controle de todo aquele processo daqueles fatores que interferem na planta e a domesticação o que seria a domesticação? é quando eu retiro a planta de um ambiente daquele habitat natural dele e adapto a ele a um outro ambiente nas condições em que ela vivia anteriormente então por exemplo eu tenho uma planta que é específica de locais frios, né? então eu posso trazer aquela planta e ser domesticada em um outro ambiente fora aquela de origem que tem a sua domesticação, né? que ela sobreviva ali e vê os marcadores químicos, tá? uma outra forma que é a mais utilizada é justamente o extrativismo ou seja, você retira a planta direto do habitat natural dela, tá? só que esse extrativismo não extrativismo de forma consciente de não acabar com todo o material vegetal então existem etapas de manejo dessa planta existem estudos específicos para saber o quanto que aquela planta ou o quanto aquele vegetal pode ser retirado da sua floresta do seu habitat natural então no estudo há um estudo de manejo vegetal manejo dessas plantas manejo de coleta quando envolve o extrativismo ok? então nessa aula nós vimos basicamente quais são os fatores que interferem no processo de coleta né? esses fatores podem ser minimizados pelo cultivo e pela pela domesticação da planta e quando isso não é possível você faz o extrativismo né? o extrativismo você não tem aquelas padronizações que ocorrem no cultivo né? as vezes eu tenho plantas com variabilidades mesmo sabendo qual melhor época de coleta então tem essa desvantagem porém era menos susceptível a ataques de praga porque você vai ter além daquela espécie que você quer né? outras várias espécies ao redor dela né? minimizando isso daí então o processo de coleta é basicamente isso é muito obrigado e um grande abraço e até a próxima